Olha o tanto de limão que tá tendo esse pé de limão, olha Olha o tanto de limão Menina, mas é muito limão Ele chega a cair E vou lá cortar o cacho dessa banana aqui Aqui, tem um cacho de banana aqui Eu tô com o sacão aqui na mão Vou lá cortar agora Isso aqui é goiabeira, isso aqui tá cheio de goiabinha pra sair também Hoje eu gosto dessa muca que eu ia cortar o coração do cacho da banana Vou lá perto e volto aqui Olha Isso aqui, gente, é muda de quiabo, tá? Tá cheio de mudinha de quiabo Ó, tá até lá o bichinho que tá comendo as folhas aqui Tá cheio de mudinha de quiabo Agora isso aqui é goiaba Aqui, ó Tá cheio de goiabinha Nesse pé aqui de goiaba Cheio de goiabinha pra dar Agora isso tá aqui, ó Eu falei pra essa muca que eu ia cortar o coração da banana Porque eu tenho dúvida, eu tava na dúvida E ele falou que podia cortar Ele cortava assim que sair, né? Isso aqui Então já passou da hora de cortar, ó Aí eu vou cortar ele aqui, ó Vou cortar aqui Tá, gente? Mas aí cai muita noide, tá? Se vocês forem fazer cuidado, tá? Então, ó, cortei Aqui o coração Vou colocar aqui no pé mesmo Vou colocar aqui no pé Ó, cai nódia Cai muita nódia, tá vendo? Olha lá Então essa daqui parece ser prata Aquela outra Nasceu a banana maçã Tá dando um cacho também Essa daqui que não tá dando cacho nenhum E essa daqui já tava Mas a gente comprou aqui o terreno Pera aí Vamos lá, nós Meu filho tá de latino Então lá, ó Aquela lá é banana maçã Eu vou dar uma pausa e vou lá pra mostrar pra vocês Pera aí Olha, antes de ir lá Quero mostrar pra vocês como é que tá O limão Olha o tanto de limão Ó Tem muito, mas é muito mesmo Muito limão Ó Isso aqui é aquele limão rosa que fala, né? Eu quero fazer lá no fogão alé Uma Uma carne de porco E vou usar eles Olha só aqui Ó Olha que coisa linda Então eu vou lá mostrar pra vocês o Olha esse galho Como é que tá cheio, ó É muita coisa É muito limão Então eu vou ali mostrar o pé de O coração da banana maçã Pera aí Pronto, cheguei Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar aqui debaixo Porque é muita banana Pera aí Tá chovendo, tá gente? Por isso que eu tô de guarda-chuva aqui Então olha só Falei que essa semana Parece até que ela me escutou Olha, essa semana Se não der cacho Eu vou cortar essa bananeira Essa bananeira grandona aqui, ó Olha o tanto de filhotinho Aí quando pra mim É surpresa Quando eu comecei a rebocar lá em cima Olhei pra cá o coraçãozão Olha que coisa linda Tá vindo um cacho Acho que é um dos maiores Que eu vou ter aqui Espero, né? É um dos maiores Que eu vou ter aqui, ó Então o coração da banana Tá saindo Por hora que tiver Já um tamanho legal Eu já vou podar, cortar, né? Mas aí eu vou chamar vocês O dia que eu for cortar Eu faço que nem eu fiz agora Lá na banana prata Isso aqui é banana maçã E aquela outra é banana prata Aí eu vou estar mostrando aí pra vocês Então hoje O vídeo é um vídeo simples É um vídeo rápido É a poda da banana O coração da banana De natureza De animais De vidas Tô convidando você pra ficar Tá bom? Se você gostou Fica com a gente Se inscreve de graça Beijo!